Olá bem vindo mais uma vez aqui ao canal e no vídeo de hoje eu trago outra ideia para páscoa utilizando aqui um pote de vidro e papel para decupagem é uma ideia bem simples bem fácil de fazer que você pode ir fazer para vender ou para dar de presente com bombom chocolate dentro então vamos ao material nós vamos precisar de um pote de vidro é de papel para decupagem estou usando aqui da lito arte referência pd 757 um pedaço de tecido e cianinha tesouras de papel e de tecido cola branca e cola quente então aqui eu vou recortar é algumas figuras vou utilizar aqui duas figuras aqui gente eu pensei que estava gravando mas não estava então essa parte aqui eu já colei eu faço a sua colagem com a cola branca eu vou fazer a mesma coisa com essa outra figura eu passo aqui um pouco de cola branca espalho bem e aí é só posicionar no vidro e colar aí eu venho com um pedacinho de pano e começo a alisar do meio para fora para não deixar nenhuma ruga no papel e aqui o pote ele já está quase pronto agora para fazer um acabamento eu vou usar essa cianinha e vou colar aqui ao redor do coelhinho e para isso eu vou utilizar a cola quente agora aqui para fazer um acabamento nessa nessa emenda que ficou da cianinha eu estou usando aqui uma florzinha aí se você não tiver uma florzinha você pode utilizar um botão uma fitinha um lacinho o que você tiver aí em casa e aqui no centro eu estou colocando uma bolinha dourada para fazer o miolinho da flor então o pote ficou assim com essas duas etiquetas agora para a tampa eu também passo cola branca na tampa espalho bem com o pincel depois é só posicionar o tecido alisar bem para não ficar nenhuma bolha aqui no lado também nas laterais da tampa eu passo também bastante cola e espalho e depois eu venho acertando as rebarbas do tecido agora para dar um acabamento em volta da tampa eu também vou utilizar a cianinha e aqui eu vou colar com a cola quente então ficou assim o pote gente acho que ficou uma ideia bem simples aqui atrás você pode escrever alguma coisa que eu vou escrever feliz páscoa e não se esqueça que esse é um pote decorativo eu não usei aqui nenhum produto para impermeabilizar então é recomendado que não se lave apenas faça uma higienização por dentro passe um paninho úmido por fora espero que vocês realmente tenham gostado que façam aí na sua casa para vender para dar de presente eu acho que é uma ótima ideia se vocês gostarem do vídeo dê um joinha compartilhem e se inscrevam no canal beijo e até a próxima